Olá meus amigos e minhas amigas que nos acompanham nas redes sociais Estamos aqui em Castelo Branco Hoje com a Adriele e o seu filho Daniel Eu como representante do Portal da Inglomadeira Estamos aqui para aclamar um pouco de ajuda Em relação a vocês que nos acompanham nas redes sociais Estamos aqui com a mãe do Daniel, a Dona Adriele Pode ir fazer isso Eu venho aqui encarecidamente pedir a ajuda de vocês Porque Daniel tem a vida da sua palia Justamente pelo mosquito dos Itavídeos E ele está necessitando muito de um andador E que deu a dar para casa Que não é feito aqui, é feito na Europa Aqui está no valor de R$ 2.700 Eu mesma não trabalho Justamente porque eu tenho que dedicar meu tempo para Daniel E que deu que ele precisa muito de mim E eu só tenho a ajuda mesmo do governo Que é o benefício dele E o andador está no valor de R$ 2.700 Estamos passando uma ripa até Com dois kits da Rinodei Para poder ver se a gente consegue esse valor E que deu que está no valor de R$ 10.000 Então peço a ajuda de vocês Vocês mesmos que não podem Ou então não quiser aqui na ripa Mas se quiser contribuir Vou deixar meu número da conta Justamente que é a conta de Daniel E que deu se vocês quiserem ajudar Eu agradecerei e ficarei muito grata E que Jesus continue abençoando vocês Vocês podem ajudar com R$ 1.50 Isso vai ajudar muito Às vezes R$ 1.50 não é nada para ninguém Entendeu? Mas ajuda muita gente Principalmente Daniel Benícius E que ele vai ajudar com R$ 1.50? E que ele vai ajudar com R$ 1.50 não é nada para ninguém E que ele vai ajudar com R$ 1.50 não é nada para ninguém Legenda Adriana Zanotto